Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Eu estou aqui montando, terminei de montar agora, uma mesa de Páscoa. E aí eu vou mostrar pra vocês uma das mesas que eu posso fazer com o que eu tenho em casa. Pra vocês se inspirarem. Eu coloquei bastante coelho, porque eu amo o tema de Páscoa e Natal. Então, quando chega o dia, eu gosto de tudo bem enfeitado. E já que eu faço muita coisa, me ajuda bastante. Eu coloquei bastante os crochês. Foi eu que fiz. Coloquei, essa vez, louças verdes. E na vez de colocar a mesma estampa da louça, eu coloquei os pratinhos de lanche, de café, o pratinho do pão. Com o tema de Páscoa. Eu tenho também várias canequinhas e os pratinhos e até o suplá, jogo americano. Tudo combinando. Aqui foi eu que fiz. Os crochês. Ó, eu coloquei bastante coelhos. Coloquei esses meus trilhos com as tampas listradas, que eu tenho floral também. Mas eu acho que combina melhor, porque já tem muita coisinha floral na mesa, muita louça estampada. Essa louça aqui, eu adoro. Já faz tempo que eu não usava. Então, eu aproveitei pra fazer essa mesa com ela. Coloquei meus ovos de porcelana nos pratos de nos bolo. Com a estampa mesmo dos bule. Essas xícaras vocês encontram na kitri.com.br. Green Gate Revendedor. Eu adoro essas xícaras listradas. E aí eu tinha duas. Duas que é da estampa do bule. E aí eu comprei mais duas dessa aqui pra combinar. Pra misturar na mesa. E tem também as da xícara alta, que eu não coloquei hoje. Com a mesma estampa do bule. Com a alça alta. Eu adoro. Tenho várias daquelas também, pra variar. Coelhinhos com as velhinhas. Meus coelhinhos sentados. Aqui, na redoma, eu coloquei coelho. Fiz um ninho. Coelho e ovinhos. E ali meu Feliz Páscoa. Aqui os coelhinhos de madeira. Aqui os bolzinhos. Dois dos bolzinhos que eu falei aqui pra colocar chocolates no dia. Alguma coisa gostosa. E eu coloquei essas duas estampas. Eu tenho outros, que daí eu vou colocar no café da tarde. Ali minha irmã Irlanda, de ovo de Páscoa. Aqui meus ovinhos dela. A gente não repara que apareceu ali que estão meus crochês. Minhas linhas de crochê. Que eu estava fazendo crochê e não tirei dali. Essa aqui é uma estampa diferente. E aí, viu? Como eu falei, pode misturar. Por isso que eu amo essa louça. Porque tudo que se combina entre si. Em cima da tampa do bolho também tem a estampinha. Eu acho lindo esses bolhos, essas louças. Sou apaixonada. Então, é isso, pessoal. Essa é a minha mesa. Que vai ser pra... Eu acho que essa vai ser pro café da tarde. E aí, eu vou fazer outra pro café da manhã. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Curtam o vídeo. Dê um like. Se inscrevam no canal pra ajudar a crescer. Pra mim ter vontade de continuar. E obrigada por assistir. Eu acho que eu já falei. Tenha um ótimo dia, gente. Uma boa semana também. Beijos. Tchau, tchau. Espero que tenham gostado. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.